Música Acompanhando aqui a vacinação dos idosos no ginásio de esporte do Anador João Castelo Hoje o início da vacinação para idosos com 90 anos ou mais O trabalho vai continuar durante toda a semana Das 8 às 12, das 13 às 17 horas Aqui no ginásio de esporte do Anador João Castelo Os idosos estão sendo vacinados com a vacina Coronavac 21 dias após essa eles vão passar pela segunda Vão receber a segunda dose da vacina também Falar aqui com esta moça, tudo bom? Para a senhora qual a importância dessa imunização aqui Dessa vacinação, qual a importância de ser vacinada? A importância, eu digo isso É importante, por quê? Por quê que é importante? Para a minha saúde, para a minha saúde Quero mais um dia de saúde Claro A senhora, durante esse período da pandemia A senhora cumpriu a quarentena direitinho, né? É Se a senhora cumpriu a quarentena direito, cumpriu? Cumpri, né? Ok, obrigado, viu? Tem dieta, tem Agora só daqui a 21 dias Aí a senhora volta de novo Para tomar a outra dose O rapaz, ele vai lhe informar a data direitinho, tá? Obrigado, tá? Tá aqui E você, como é que você veio acompanhando aqui? É sua mãe? É minha mãe Qual o seu nome? Antônio Carlos Antônio Carlos É importante vocês estarem hoje passando por isso Hoje é um momento histórico, assim, né? Porque até um dia desse não tinha nem uma vacina, né? Exato E hoje foi o dia mais importante Eu vim com minha mãe para se vacinar E aí ele está fazendo de tudo, né? Em casa vocês estão se protegendo com... Exatamente Seguindo as normas direitinho, né? E se todo mundo fizesse isso, era bom Ou não, tem aglomeração Qual a raiva do mundo? É verdade Senta coisa Você acha que, assim, tem muita gente que não está respeitando realmente? Tem Muita gente não quer usar máscara mais, né? Tem gente Tem muita gente E a doença não acabou, né? Não acabou E agora a festa é aumentando Pois é É importante que a gente tome esses cuidados, né? Exatamente Obrigado, viu? Obrigado Obrigado